Música Superior Tribunal de Justiça entende que busca e apreensão coletiva em comunidades pobres no Rio de Janeiro é ilegal. Os ministros da sexta turma analisaram o habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro em benefício dos moradores de duas comunidades, de Jacarezinho e do conjunto habitacional Morar Carioca. O pedido buscava anular decisão judicial que autorizou busca e apreensão coletiva em residências na região. A ordem era para que a polícia buscasse por armas, documentos, celulares e outras provas contra facções criminosas. A medida foi tomada em 2017, após um policial morrer enquanto trabalhava em uma operação das forças de segurança nas favelas da área. O episódio resultou na concessão de uma ordem judicial de busca e apreensão domiciliar generalizada na região. A juíza que deu autorização para as revistas indiscriminadas justificou que as comunidades ganham novas casas constantemente, sem registro ou numeração, e que a revista coletiva seria necessária para a segurança dos moradores e dos policiais que atuam no local. O relator ministro Sebastião Reis Júnior chamou atenção para a jurisprudência consolidada do STJ, que não admite a impetração de habeas corpus coletivo de forma genérica. O ministro destacou que a ausência de individualização das medidas de busca e apreensão contraria diversos dispositivos legais do Código de Processo Penal e da Constituição Federal. Já o ministro Rogério Esquietti Cruz ressaltou que o Rio de Janeiro passa por momentos sombrios na economia e na política, afetando a justiça criminal e o sistema penitenciário. Para ele, não é possível sacrificar ainda mais as pessoas que vivem em comunidades carentes, submissas ao crime organizado e sem serviços públicos, sujeitando-as a também terem a intimidade dos lares invadida. Por unanimidade, a sexta turma concedeu habeas corpus e anulou a decisão que decretou a busca e apreensão coletiva. Legenda Adriana Zanotto